O Unidep Futsal Feminino de Pato Branco encarou o São José de São Paulo por mais uma rodada da Liga de Futsal Feminino. Confronto no ginásio Dolivar Lavarda. As patinhas em busca da primeira vitória na competição, já as adversárias querendo voltar ao G4. Quando a bola rolou, as visitantes começaram melhor, tendo posse de bola e finalizando na meta da goleira Lele. O Unidep pouco chegava à meta da goleira Evelyn. Apesar da força do São José, o gol não saiu e assim o primeiro tempo terminou em 0 a 0. Na volta do intervalo, o Unidep melhorou. O jogo ficou bem equilibrado, com chances para os dois lados. Ao longo do tempo o ritmo caiu e nos minutos finais o Unidep começou a arriscar com goleira Linha. O objetivo era a vitória. Mas na movimentação de ataque, Grace tentou o passe. Mas Jana, esperta, ficou com a bola e mandou de longe. A bola lentamente no gol aberto do Unidep. 1 a 0 o São José. O tempo ficou curto para buscar o empate. E o jogo terminou em Unidep 0, São José 1. O São José vai a 12 pontos na tabela. E o Unidep permanece com 3. Tchau. E o恩... E o